E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Caju e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta com o D64, a Fortuna Familiar. E eu tava aqui com a minha família toda aqui. Onde que ela tá indo? Dormir, porque é tipo meia-noite. Eu vou colocar já todo mundo pra dormir mesmo. E aí, a gente vai iniciar o dia. O que eu quero fazer hoje? Hoje eu quero tentar focar um pouco mais na Eva, que a Eva é a pior de todas aqui da família. Ela é que tem um sério problema com todos os membros aqui, todos os parentes. E ela também é muito estressada, é meio atormentada das ideias. Então eu vou tentar focar esse episódio mais na Eva, beleza? Então se você tá curtindo essa série de Fortuna Familiar, já deixa o seu like por aqui. E se inscreve no canal se você não for uma inscrita ou inscrito pra não perder mais nada. Entrou o verão, amanheceu mais um dia. Já coloquei o Ed pra cuidar aqui dos nossos bichinhos. Então ele vai alimentar aqui as nossas glenazes. Vou alimentar a Milka, ordenhar ela um pouco. E conversar, limpar ela e tudo mais. Vamos ver o que que dá. Que o Ed é o cuidador aqui da fazenda. A gente vai cuidar dos bichinhos e também das plantinhas. E eu fiquei de fazer o banquete, pra ver se a gente conseguia fazer o banquete deles sem brigas. E como é domingo hoje no jogo, é hoje que eu vou planejar todo esse banquete. E eu coloquei ninguém mais, ninguém menos do que Ava, porque a gente vai focar nela hoje, pra fazer aqui um banquete. Vai custar 100 simoleons pra gente fazer. Vamos preparar tudo isso. E eu acho que vai ser bem interessante. Hoje vai ser o dia assim, vai começar cedo. 7 horas da manhã, a gente já colocou esse povo. Tudo aí, ó, pra poder brincar aqui de banquete. Vamos brincar de almoço, sei lá. Tá, a gente já tem aqui o nosso provedor, que vai fazer toda a comida. Então ele vai preparar aqui pra gente. Tem tudo aí que você precisa, moço. É só fazer. Elas já estão pegando aqui a comidinha. Eu não queria que elas sentassem aqui. Eu queria que elas sentassem aqui. Ai, complicado, né? The Sims. Misericórdia! Misericórdia! Olha o fogo! Olha a nossa lila! Lila muito! Liga pros bombeiros! Liga pros bombeiros! Meu Deus! Não precisa mais dos bombeiros! Deixa os bombeiros pra lá! Gente, a Lila cuidou. Fez tudo, Lila. Lila fez tudo. Vou substituir já tudo aqui. E agora? O nosso... Cadê o nosso banquete? Moço, continua. Volta aqui as pessoas. Pegar uma porção em conjunto. Volta pro banquete. Tá tudo bem. O moço começou a cozinhar e parou. Vai lá, moço. Termina de fazer a comida. Eu, hein? Ó, tá. Paz tá reinando. Só que assim, o evento já vai acabar. E eu acho que não vai dar tempo de fazer muita coisa. Mas assim, eles tão conversando. Tá todo mundo de boa. O banquete falhou. Não deu certo, não. Ah, mas apareceu aqui que a gente fez. Então, aliás, a gente fez. Só não foi, né? Foi meio fracassado. Coloquei o Ed pra tentar um bate-papo ali. A Eva tá cuidando. Ah, eu sou o Diego. Quem é o Encontro? O Diego tá chamando a gente pro Encontro, gente. Vamos sair um pouquinho do foco da Eva. Ai, meu Deus. Padrão. A gente sempre faz isso, né? Esse canal aqui. A gente tem um objetivo. Eu abro o episódio e falo. Esse é o objetivo do episódio. Aí o The Sims faz o quê? Muda tudo a minha história. Vamos pro Encontro com o Diego. O Diego me chamou pro Encontro. Olha o Diego todo arrumado. Olha ele. Só que ele me chamou pro Encontro em StrangerVille. Devo me preocupar? Talvez eu deva. Mas ele me chamou pro Encontro. O que é muito bom. Então a gente vai aqui conversar um pouquinho. E tentar, né? Negocinho. Negocinho. Ó, coloquei eles pra se sentarem aqui. Pra ficar um negocinho um pouquinho mais romântico. E ele tá todo jogando o charminho dele. Ô moço, dá licença. Não te convidei. Fui pedir uma bebidinha pra ver se acalma os ânimos aqui. E eu vou ligar e eu vou colocar uma musiquinha latina, né? Pra gente ficar bem animadinhos. Ah, que amorzinho esses dois. Meu Deus do céu. Ó, acabou o Encontro. Né? Vamos fazer isso de novo. Ele amou, ele amou. Vou dar um abracinho nele aqui. Vou ser fria com ele. Palhaçada, falou que quer sair de novo. Que não sei o que. E aí agora fica fazendo graça. Eu, hein? Vamos embora. Vamos tá voltando o foco aqui, ó. Você tá conseguindo ficar na presença do irmão, entendeu? Vamos voltar o foco aqui pra aí. Vai que a gente ganha mais. Olha que coisa linda. Os três irmãos no mesmo lugar. E a vovó junto ainda. Olha isso. Ixi, a Lila tá irritada, véi. Mano, parece que quanto mais eles conversam, Pior fica. Como que eu vou melhorar esse relacionamento desses dois, gente? Pelo amor de Deus. A Ava tá aqui no auge da sua beleza. Do seu estilo. Cuidando das plantas do nada. Né? E aí a dona Lila veio aqui conversar um pouquinho com a irmã dela. Vamos ver se a gente consegue algo de legal aqui com elas. Porque assim, o relacionamento delas não é tão ruim, mas também não é maravilhoso, né? E ao que parece, a Ava gosta de cuidar da casa. Tipo, ela gosta de cuidar das plantas e dessas coisas assim. Porque desde que ela começou a cuidar aqui, ela ficou felizinha. Então, acho que a gente vai continuar com a Ava, assim, cuidando de tudo, tá? Ó, ó, ela ajudando a melhorar ali os medos sobre os sonhos dela e tudo mais, gente. Tá indo bem demais isso aqui, hein? Tá melhorando, hein? Tá melhorando. Eu tô feliz, tô animada. Não, volta aqui, minha filha. Volta aqui que tá indo bem. Ela tá fazendo o que aqui? Propondo um esquema malucão. Acho que ela não vai aceitar um esquema maluco, né? Mas vai que... Ó, abraçar pra espantar o frio. Tá indo, galera. Ah, meu Deus. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Botei elas pra se conhecerem, que aí a conversa é um tico mais assim. E elas vão olhar as estrelas juntas. Ah, meus amigos. Meus amigos, olha aqui a relação delas. Cadê? Aqui, ó. Nossa, já tá saindo ali o negocinho. Tá saindo o negocinho. E realmente, observar o céu, as estrelas e tudo mais. Ah, meu Deus. Olha a raposa. Realmente, a dica de vocês funcionou, gente. Eu amei, tá? Amei. Vou colocar uma pra ajudar no relacionamento ruim com os outros. O relacionamento da Lila com o Ed é o pior de todos. Meu Deus, a Duda. Tá com medo a Duda, tá com medo da Lila. Porque a Lila é meio doida. Mas eu tô amando, gente. Olha como tá lindo esse céu e essa noite. Olha isso. Muitas estrelas brilhantes. Um negócio assim, conceito, entendeu? Uma coisa bonita. Por quê? Placa de vídeo, né, gente? Já falei pra vocês a importância da placa de vídeo pra jogar aqui no modo ultra. Dentro do The Sims 4 e ter um gráfico assim, ó. Chuchuzinho. Então, se você quer dar um upgrade aí no seu PC com placa de vídeo, memória, RAM e também ali um water cooler pra deixar tudo mais resfriado, um negócio mais chique. Ó. Já deixei aqui na descrição toda a configuração do meu PC pra você poder se inspirar pra montar o seu. E tem também o link do Cuponomia. Lá no Cuponomia você consegue, além do cashback, tem diversos e diversos cupons de desconto pra você utilizar em mais de 2 mil lojas. E aí você vai conseguir dar o upgrade que o seu PC merece e até pegar algumas promoções lá na Nuvem, que é onde a gente consegue comprar os joguinhos já mais baratos e com os cupons do Cuponomia vai ficar mais barato ainda. Então o link tá na descrição pra você fazer o seu cadastro lá no site e também ali receber 5 reais de bônus ali dentro da plataforma pra você poder gastar também ali junto com o cashback que você vai ter. Então já aproveita o link que tá aqui na descrição pra você aproveitar todas as promoções, todos os cupons, o cashback e ganhar 5 reais. Depois me conta aqui nos comentários se você já fez o seu cadastro por lá, que eu vou olhar, hein? Eu consigo ver. E olha só a nova dinâmica familiar difícil. Há sims que não conseguem se dar bem e toda conversa e interação entre eles pode se tornar desagradável. Está parecendo que esse caso entre Ava e Lila. Aparentes com dinâmica difícil são maldosos uns com os outros. Você diria que Ava e Lila tem dinâmica familiar difícil? Eu vou colocar que não. Porque eu preciso facilitar aqui o rolê, né gente? Que eu não soube isso. Mas assim, a gente já tá conseguindo deixar ela um pouco mais confiante, conseguindo deixar elas terem aqui uma conversa um pouco mais amigável. E isso tá sensacional. Aham. Vou contar uma piada nojenta. Espero que a Lila goste de uma piada nojenta, porque senão vai acabar tudo, né? Seu Ed já veio aqui cuidar das suas plantinhas, porque ele é desses. E as minhas meninas são amigas agora. Ai, eu tô tão feliz. Vou até colocar ela pra falar um pouquinho com o Ed. Eu vou brigar com o Ed. Tô nem aí. Ed foi trabalhar e a gente tá com o dia do desconto. Olha só. Todas as compras de objetos no modo construção ganham 10% de desconto somente hoje. Comprou um objeto valendo pelo menos 500 simoleons para concluir essa tradição. Gente, chegou o momento. Porque eu já tava querendo dar um upgrade nessa cozinha. É agora. É agora que a gente vai fazer esse upgrade. Porque eu não gosto dessa cozinha, gente. Essa cozinha aqui, ela tá muito antiquada, entendeu? Então a gente vai melhorar isso agora. Vocês sabem que eu adoro cozinha, né? Olha o piso. Todo queimado. Mas a gente vai manter o piso queimado. Um negócio assim mais, né? Com o seito ali. Aconteceu um acidente. Então a gente tem que manter. E bora fazer essa cozinha ser ainda mais linda. Ó, sem firular muito. Não firulei, entendeu? Não gastei tanto dinheiro. Mas deixei a cozinha um pouco mais amarelinha. Que é a cor favorita da vovó. Um amarelinho com azul. Pra combinar com as cortininhas. Coloquei aqui algumas decorações. Plantinhas. Porque casa de volta tem que ter planta. E tem que ter crochê, né? E ela tá indo sozinha bater um papinho com a Lila. Ah, meu Deus. A vovó tá um pouco cansada. Ela tá com fome. Tá com fome. Vovó, vai lá fazer um papazão pra você. E galera, vou deixando o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, já deixa o seu like por aqui. Se inscreve no canal. Se você não for uma inscrita ou inscrita, ativa o sininho pra não perder nada. Se você chegou até o final desse vídeo assim, ó. Já viu a decoração? Comente de 104 Fortuna Familiar. Que eu vou deixar um coração pra você. E me conta se você gostou da nossa nova cozinha. Eu tentei não sair da madeira, né? Deixar um pouco mais assim. Mas tentar trazer um pouco mais de modernidade também, né? Que os netos que estão morando aqui, eles são mais jovens. E essa mesa aqui é muito mais legal do que aquela micro mesinha redonda que tava aqui no meio da cozinha. Mas é isso, então. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E a gente se vê. Tchau! Tchau!